E olha o que nós vamos mostrar agora, atenção Um homem foi preso no município de Nizia Floresta Suspeito de invadir e furtar uma igreja Ah, só o que faltava mesmo Igreja Deixa eu chamar o Ranilson Oliveira Que vai trazer informações pra gente agora Ranilson, rapaz, nem mesmo as igrejas estão se livrando Os bandidos estão nem aí mais com nada, meu irmão Boa noite Boa noite, pois é, Vianalisson Nem as igrejas estão sendo poupadas pelos criminosos no Rio Grande do Norte Segundo a Polícia Civil, o homem de 39 anos preso nesta quarta-feira Lá na cidade de Nizia Floresta É o principal suspeito de ter invadido na madrugada de ontem Uma igreja lá no bairro Mazapa Lá mesmo, área afastada do centro de Nizia Floresta Aqui na região metropolitana de Natal De acordo com as investigações O homem teria invadido o local E dado um prejuízo de aproximadamente 10 mil reais Ele teria furtado principalmente equipamentos de som Além disso, o homem é apontado também como suspeito É suspeito de que ele tem envolvimento em vários furtos lá na região Inclusive, durante a prisão realizada pela Polícia Civil hoje Os agentes encontraram na casa dele Boa parte do material que teria sido furtado Lá no templo religioso na madrugada de ontem O delegado doutor José Medeiros Titular da delegacia de Nizia Floresta Tem mais detalhes sobre essa prisão realizada hoje Vamos ver Recebemos a notícia de um furto Durante a madrugada na Assembleia de Deus No bairro Mazapa, aqui em Nizia Floresta A notícia contava apenas que um homem Possivelmente conhecido como Jacu Foragido da Justiça Teria cometido esse furto E cometia outros furtos também na região Depois de algumas diligências, a equipe policial Constatou que o Jacu se tratava de Jackson Lima Foragido da Justiça Desde o ano passado, quando rompeu o tornozeiro eletrônico Já tendo respondido por cinco furtos e um homicídio Seguindo as diligências na região Conseguimos descobrir o paradeiro do Jackson Que foi preso em flagrante Além de dois receptadores Que teriam pego o material furtado Da Igreja Assembleia de Deus Sendo caixa de som Mesa de som Cabeçote de som E outros No total avaliado em quase 10 mil reais Os itens foram todos recuperados Os receptadores foram presos também em flagrante E os objetos foram totalmente restituídos À Igreja Assembleia Pois é, viu Análise Como falamos anteriormente Nem mesmo as igrejas estão escapando dos criminosos E o que chama a atenção aí De acordo com a fala do delegado É que o homem é um velho Conhecido da polícia e da justiça Com vários mandados de prisão Inclusive com várias passagens No sistema penitenciário, melhor dizendo E com mandado de prisão em aberto Agora resta aí a justiça fazer a sua parte também E mantê-lo preso Eu volto com você